Boa tarde, vamos aguardar mais um pouco para ver se chega alguém mais. Mas bom, acho que já dá para saber sobre o que hoje vamos conversar aqui. Vou me apresentando, acho que já pelo meu sotaque dá para perceber que não sou daqui de Brasília, nem do Brasil, sou da Espanha, mas moro aqui no Brasil desde faz 5 anos, concretamente moro no Piauí, em Teresina. Aí muitas vezes sempre o pessoal me pergunta, o que um espanhol está fazendo no Piauí? Aí quando eu falo, eu trabalho com inovação e com startups, aí o pessoal fica ainda mais impressionado. Como assim, um espanhol no Piauí trabalhando com startups? O pessoal muitas vezes não entende esses três conceitos, estrangeiro, startups e Piauí. Mas bom, meu nome é Inácio Franganilo, sou consultor de inovação e marketing, sou formado em engenharia de telecomunicações, depois tenho algumas outras titulações em administração, marketing. Já desde faz vários anos trabalho nessa área de startups, eu tive a minha própria startup, inclusive estive apresentando ela em uma campus party em Recife, esta é a minha quarta campus party, já fui expositor, já fui uma startup, já fui mentor na campus party de São Paulo, já fui visitante e agora é a primeira vez que tenho a oportunidade de ser palestrante em uma campus party. Sou socio da 21, 21 é um laboratório criativo, trabalhamos criatividade e inovação junto com as empresas para ajudar as empresas a gerar valor para os clientes e para as pessoas. E já atendimos alguns clientes como a Aceleradora Baita, de São Paulo, de Campinas, que tem uma filial no Nordeste, somos parceiro deles, Softex, Governo do Maranhão, Prefeitura de Teresina e outras empresas pequenas do Piauí. O objetivo da palestra são esses três daí. Primeiro, entender um pouco melhor o que é isso da transformação digital. Que muitas pessoas estão falando, que ouvimos todo dia, que as empresas têm que acometer essa transformação digital, mas muitas vezes não entendemos exatamente o que significa. Vamos ver como as empresas podem tirar proveito das startups para ajudar nessa transformação digital e como as startups podem tirar proveito dessas empresas que estão atrás dessa transformação digital. Está claro que o mundo mudou. Em 2005, no Vaticano, aí vemos um monte de pessoas, eu acho que já muitas, talvez algumas pessoas daqui já conhecem esta fotografia. Proclamação de Bento XVI, depois da morte de João Paulo II, tem aqui uma pessoa com um celular na mão, daqueles antigos que talvez não tinham nem câmera, ou era uma câmera de um megapixel, mas o resto das pessoas estão olhando, são sujeitos passivos. Oito anos depois, mesmo lugar, proclamação do Papa Francisco, mesmo público, mesmo perfil de público, todos eles com um dispositivo nas mãos. o público passou de ser um sujeito passivo a ser um sujeito ativo. Esse mesmo público que estava assistindo, ver o que acontecia nessa praça do Vaticano, começou a filmar, a emitir ao vivo, a compartilhar o que estava acontecendo com o resto do mundo. em oito anos, foi uma mudança muito grande. Podemos ver um monte de métricas para perceber que essa mudança está acontecendo de forma exponencial. Nos últimos 150 anos, o número de patentes está crescendo de forma exponencial. a forma que as empresas, o tempo que as empresas estão demorando para crescer, para atingir um valuation de um bilhão de dólares, cada vez é menor. Antigamente, alguns anos atrás, uma empresa nos Estados Unidos demorava uns 20 anos em chegar a ter esse valuation de um bilhão de dólares. Agora, em menos de dois anos, muitas empresas conseguem chegar a esse patamar. Mas, da mesma forma que as empresas conseguem crescer rápido, também estão morrendo cada vez mais rápido. Antigamente, uma empresa, o ciclo, o termo, a duração média, era de 67 anos, agora é de 15 anos. Então, da mesma forma que crescem rápido, estão morrendo mais rápido. Antigamente, uma nova tecnologia, um novo produto para atingir 50 milhões de usuários demorava uns 50 anos, como o caso do telefone, 38 no caso da rádio. Agora, Pokémon GO, em 19 dias, atingiu 50 milhões de usuários. Inclusive, existe até uma lei, uma teoria, a lei de Moore, que explica grande parte dessas mudanças que estão acontecendo. Cada 18 meses, essa tecnologia duplica a capacidade e divide por dois o custo. Cada vez temos mais poder tecnológico, muito mais barato. O que significa e o que abre um mundo de possibilidades que alguns anos atrás nem conseguíamos imaginar. de seguir assim, de aqui para 2050, um único chip vai ter mais capacidade que a suma de todos os cérebros de todas as pessoas do mundo. É um único chip. Então, se agora já ficamos surpresos com as novidades tecnológicas, daqui a 20, 30 anos, a mudança vai ser ainda muito maior. Alguém lembra dessas empresas? Quem tem a minha idade um pouco mais, com certeza. Quem tem mais de 30 anos e quem é mais novo, talvez nem lembre. Quem teve um Nokia alguma vez na vida? Quem tem hoje um Nokia? Ninguém. Às vezes tem alguma pessoa, algum romântico que gosta de ter um celular antigo. O que aconteceu? Essas mesmas empresas chegaram em empresas novas com muitos menos recursos econômicos e acabaram com elas. Deis anos atrás, ninguém imaginava que a Nokia ia sair do mercado. E aconteceu. E aí a pergunta, quando aconteceu isso? Ninguém percebeu. Porque não somos capazes de perceber essa mudança. Essa mudança acontece e não percebemos. De um dia para outro passamos de ter um Nokia a ter um iPhone. De imprimir as fotografias em papel Kodak a utilizar o Instagram. E, como fala Chris Anderson, o que está acontecendo é que estamos não em uma era de mudanças. É uma mudança de era. Realmente estamos começando a viver uma nova era dentro da humanidade. E o que é isso da transformação digital? Alguém sabe o que é? Alguém tem uma empresa aqui? Alguém é empresário? Você já fez a transformação digital na sua empresa? Deu certo? Oi? Processo tecnológico. Ah, é uma empresa de tecnologia. Bem, então, já tem o DNA inserido. Transformação digital é muito mais que tecnologia. Realmente, envolve tecnologia, sim, mas é mudar meu modelo de negócio, é entender o novo cliente, é mudar os processos. Envolve muito mais que tecnologia e vamos ver um pouco mais para frente tudo isso. Mudar a minha equipe. para ver exatamente o que é a transformação digital, às vezes fica mais claro com um exemplo. Quem daqui tinha vinil em casa? aqui já é para o pessoal que é um pouco mais, ainda mais velho. Tá. Bom, a indústria da música passou por várias etapas da transformação digital. Primeiro, chegou o CD, mas aí foi uma transformação exclusivamente no produto. O vinil tinha música registrada de forma física, de forma analógica, uma máquina gravava, mexia na superfície do vinil, e a música ficava registrada e aí passamos para o CD, onde a música estava baseada em 0s e 1s, formato digital. Mas o resto da indústria continuava do mesmo jeito. Existia uma empresa que fazia gravação, uma empresa que era distribuidora, a pessoa que queria comprar a música tinha que ir até uma loja comprar o CD ou vinil, talvez porque só gostava de uma música estava obrigado a comprar todo o CD. O que aconteceu? Chegou o Spotify e aí sim realmente levou a cabo uma transformação digital muito mais profunda que o CD. Do vinil para o CD foi uma transformação do produto, Spotify transformou a indústria por completo. O cliente não tinha mais que ir para uma loja, não teve mais que comprar um CD inteiro porque gostava de uma música. Inclusive, antigamente, o CD era da minha propriedade. Eu comprava uma vez e era para mim e para o resto da vida. Eu podia ouvir as músicas quantas vezes eu quiser. Sempre e quando o CD não estivesse danificado. Porque muitas vezes terminava danificado e nada para ouvir a música. Com Spotify, não. Eu não sou o proprietário. Eu pago uma mensalidade e aí eu tenho a minha exposição infinitas músicas. Milhões. Não sei qual é o número, mas com certeza que muitas mais músicas das que eu poderia comprar em formato CD ou vinil. Realmente Spotify fez uma transformação digital de um segmento econômico por completo. A transformação digital, o primeiro, basicamente, é gerar novas experiências para os meus clientes. Como? Com essas novas tecnologias que estão surgindo cada dia. É melhorar a eficiência da minha empresa. Agora, através das novas ferramentas, por exemplo, é muito mais fácil o pessoal trabalhar em home office. eu posso ter meus arquivos na nuvem, não preciso ter um servidor. Eu vou melhorar a minha eficiência. É adaptar a minha empresa a ter capacidade de resposta às mudanças. Se eu não quero virar Nokia, eu tenho que ter a agilidade de Spotify, tenho que ter a agilidade de Instagram. Senão, eu vou virar Nokia. É competir digitalmente. Mesmo eu tendo sendo proprietário de um negócio analógico, meus concorrentes cada vez mais são digitais. Então, eu tenho que aprender a competir dentro do novo cenário que está se formando ou que já se formou, que já é uma realidade. uma pergunta. Aqui não tem muito empresário, mas os que são funcionários e não são donos da empresa, uma forma de avaliar se a minha empresa já fez alguma coisa relacionada com uma transformação digital ou ainda está muito para trás, é fazer essa pergunta. Quantos clientes meu negócio, minha empresa estão ganhando, estão chegando através da internet? Se a resposta é zero, então, essa empresa tem um grande problema. Se a resposta é não sei, então, pode ter um problema ou não, mas seria importante começar a monitorar realmente quantos clientes estão chegando através da internet. O que não é transformação digital? Como é uma palavra, um termo, uma expressão muito nova, às vezes existe também essa confusão sobre o que é e o que não é transformação digital. transformação digital não é ter uma conta no Instagram. Muitas empresas pensam que já fizeram tudo só pelo fato de abrir uma conta no Instagram e colocar os stories todo dia, contratar uma agência de marketing digital para fazer os posts, não é isso. É uma parte importante estar nas redes sociais, com certeza, mas não é o único. Não é ter um CRM. Muitas empresas instalam CRM que não dão certo. Por quê? Porque não entendem que se instala uma nova tecnologia eu tenho que adaptar meus processos, eu tenho que treinar meus funcionários. Se não, o que acontece? A empresa gasta um monte de dinheiro é uma ferramenta muito boa, só que não dá certo porque não preparou o resto da empresa. Estamos falando não é informatizar a empresa. Quantas escolas no Brasil e em outros países tem louça digital e ninguém sabe utilizar essa louça digital? Muitas. Inclusive, eu estava falando, não vou falar o nome da cidade, com um prefeito de uma cidade do Nordeste que falou que a prefeitura tinha comprado 5 mil tablets para as crianças das escolas municipais, só que ninguém sabia para quê. Então, eles estavam procurando projetos para poder utilizar esses tablets. É um absurdo. Primeiro compra tecnologia e depois pensa para quê. Então, não é informatizar a empresa, não é comprar tecnologia só pelo fato de comprar. não é só marketing digital, não é criar uma estratégia, um planejamento se eu não consigo entregar no final uma boa experiência para o meu cliente. Muitas empresas têm um bom planejamento de marketing digital, têm uma boa estratégia, têm um funil definido, só que a experiência do usuário no final das contas é ruim. Por quê? Porque eles não estão adaptando a experiência do usuário a essa nova realidade. Não é ter uma loja online. Eu atendi várias empresas que falavam contratei um desenvolvedor para abrir uma loja online. Aí, o desenvolvedor fez, colocou, só que não vendo nada. Leva seis meses aberta a loja online e não estou vendendo nada. Isso do e-commerce é, não sei como falar, é fuleraje. Olha, se vocês saem de uma loja online, mas de novo, não adaptam, não criam estratégias para divulgar essa loja online, vocês não criam a logística necessária para entregar os produtos à logística reversa, a loja online não vai dar certo. Transformação digital, eu gosto de falar que está baseada em cinco pontos fundamentais. Clientes, concorrentes, dados, inovação e o mais importante, a cultura. Eu coloquei no último lugar, mas é o mais importante. A cultura é o que vai fazer toda a diferença. Se uma cultura dentro da empresa que consiga implementar essa transformação digital, o resto de estratégias não vão servir para nada. E a cultura tem que começar pelo topo. Se o dono da empresa, se o CEO, se a equipe de gestores não acreditam realmente nessa transformação digital, é impossível que a transformação aconteça. Para isso, eles têm que começar a mudar a forma de trabalhar. Por quê? Porque tem que fornecer treinamento para os funcionários para entender essa nova realidade. Não serve de nada chegar um dia para os funcionários e dizer, amanhã vamos ser digitais. Não, é um processo que demora, a empresa tem que investir recursos em treinar os funcionários, têm que empoderar e empoderar significa que durante esse processo de transformação muitas coisas não vão dar certo. Mas não tem por que ter problema. Faz parte. Vamos ver que a inovação faz parte dessa transformação digital, aí vou falar um pouco mais para frente, e o erro é um resultado que temos que aceitar como parte dessa transformação. Os clientes, outra parte, outro pilar importante, mas não só na transformação digital, em qualquer negócio, o cliente mudou. Agora o cliente não é mais aquele cliente que vai para a loja e confia no que o vendedor tem para falar. Agora as pessoas chegam na loja ou no meu negocio sabendo mais que o próprio vendedor. Agora o pessoal que vende carros, o vendedor perdeu muito, muito poder. É um claro exemplo de como o cliente mudou. agora antes de comprar um carro, o que as pessoas fazem é pesquisa na internet, depoimentos, vídeos, compram preços e só no final desse processo vão para a concessionária e já sabem qual é o modelo que eles querem testar. Eles não vão confiar no vendedor, eles já sabem o que eles querem. Inclusive a própria Google criou um termo para isso que está acontecendo, o momento zero da verdade, zero moment of truth. que agora os negócios o momento da verdade não é mais na loja, não é o momento da venda, é antes dessa venda, é na internet, nas redes sociais, no WhatsApp. É um lugar onde as empresas não têm muito controle, as empresas não têm como controlar os vídeos que os usuários colocamos no YouTube, não têm como controlar as nossas conversas de WhatsApp. e no final das contas, os clientes são os únicos que podem fechar nosso negócio ou fazer que o nosso negócio continue dando certo. Por isso, dentro de um planejamento de transformação digital, os clientes têm que ser um pilar fundamental. Concorrentes. Se pensamos que os nossos concorrentes são os que estão na minha rua ou na minha cidade, seja o negócio que for, estamos cegados. De um dia para o outro podem surgir concorrentes no mundo digital que não estamos nem imaginando, não temos nem mapeado e acabar com o nosso negócio. O que aconteceu com as locadoras de filmes? Acabaram porque surgiu Netflix. Então, Netflix acabou com as locadoras de filmes de Nova York e com as locadoras de filme de Brasília e do interior do Piauí. Com todas elas. será que o cara que estava no interior do Piauí estava pensando que uma empresa dos Estados Unidos seria seu concorrente? Não. Mas aconteceu e foi de um dia para o outro. Então, temos que começar a mapear esses potenciais concorrentes que não sabemos por onde estão surgindo. Mas, por um outro lado, podemos talvez pensar que são concorrentes, mas podemos pensar estratégias para que esses concorrentes virem colaboradores. Podemos tentar tirar proveito. Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb. São exemplos que podem ser meus concorrentes ou talvez os melhores aliados para o meu negócio. Se eu tenho um negócio de aluguel de casas de praia, eu posso pensar Airbnb vai acabar com o meu negócio porque agora vai abrir o mercado para muitas novas pessoas que nunca pensaram em alugar uma casa de praia. Mas também posso pensar cara, Airbnb tem um tráfego de milhões de usuários. Vou colocar as minhas casas de aluguel dentro da plataforma. Vou me aliar com esse novo concorrente. TripAdvisor, o mesmo. TripAdvisor, eu estava um dia ouvindo uma palestra de um pessoal daqui de TripAdvisor Brasil que falava que Brasil é o país do mundo onde mais restaurantes e hotéis solicitam sair da plataforma. Por quê? Começam a receber críticas ruins, avaliações ruins e qual é a resposta do empresário? Não é melhorar o serviço. É botar a culpa no TripAdvisor. TripAdvisor está acabando com o meu negocio porque está mostrando para todos o ruim que eu sou. Então, eles solicitam para sair. É uma forma de ver as coisas. Mas aí, o bom empresário vai falar TripAdvisor é um bom aliado. Ele pode atrair para o meu negocio miles e miles de novos usuários. Só que eu tenho que oferecer um bom serviço, um bom produto. dados. Big data. Estamos ouvindo o dia inteiro falar também desse termo. Dados, todas as empresas estamos gerando continuamente. se temos um site, podemos entrar em Google Analytics e monitorar um monte de dados. Se temos redes sociais, o mesmo. Se temos alguma ferramenta online, também. se temos uma loja física e temos pagamentos, por exemplo, com cartão de crédito, também estamos gerando dados. Não precisamos ser uma empresa digital para gerar dados. Só que aí, o importante não é gerar dados e guardar eles como se fossem um tesouro. O importante é achar a pergunta certa. Qual é a pergunta que eu preciso resolver e como os dados que eu tenho à minha disposição vão me ajudar a resolver essa pergunta. Então, se estamos pensando em trabalhar com dados, o primeiro é saber qual é a pergunta que eu quero resolver. Se não, eu posso ficar olhando dados durante dias e dias e dias que não vou resolver nada. O primeiro, saber qual é a pergunta certa para o meu negócio. Bom, aí está errado. É inovação. Outro ponto importante. Inovação. E tem muito a ver com o que falamos no começo, com a cultura. a cultura da inovação tem que formar, tem que estar no DNA da nossa empresa. Não pode ser um momento pontual de, ah, uma vez por mês vou dedicar um dia para inovar e o resto do mês vou fazer o mesmo que eu fiz o resto da minha vida. Não. A inovação ou você faz ou não faz. Não existe aquela coisa de vou fazer um pouco de inovação. Não. Então, tem que estar inserido no nosso dia a dia. É uma nova forma de pensar em mudar as metodologias que utilizo dentro da minha empresa. Design thinking, Lean Startup, com certeza que vocês já conhecem porque são talvez das mais conhecidas. Design thinking é um processo iterativo baseado em que entender o problema do usuário, definir o problema que eu quero resolver, começar a idear, prototipar, testar, ver qual é o resultado, se dá certo, se não dá certo e começar de novo. É um processo iterativo. Lean Startup, o mesmo, processo iterativo. O importante, qual é a maior mudança de ter uma cultura de inovação? O processo passa a ser circular. Nas empresas, os processos costumam ser de forma lineal. Os processos de inovação são sempre circulares. e o que estava falando no começo. O fracasso, quando eu trabalho com inovação, muitas vezes vou fracassar. Mas fracassar em que sentido? Em sentido comercial. O fracasso não é, porque não dá certo comercialmente, não posso considerar um fracasso. Eu vou ter um grande aprendizado e eu tenho que utilizar esse aprendizado para futuros projetos. Resumindo, sobre a transformação digital. Cinco pilares fundamentais. Dois deles externos, clientes e concorrentes. Eu não tenho controle sobre eles, mas eu posso mapear. E três pilares internos. Cultura da minha empresa, os dados que eu tenho dentro da minha empresa e a inovação. Como eu vou inserir inovação dentro da minha empresa. De forma transversal, esses cinco pilares, eu sempre vou ter canais e ferramentas digitais para poder trabalhar em cada um desses pilares. Ficou assim um pouco desconfigurado, desculpem. A transformação digital para as empresas é um mundo de oportunidades. Eu tenho uma pesquisa do MIT que aquelas empresas que já levaram uma transformação digital dentro das empresas são 26% mais rentáveis que aquelas que não fizeram uma transformação digital. 26% mais rentáveis. Eu acho que é um bom número para pelo menos pensar se eu devo levar uma transformação digital dentro da minha empresa ou não. Mas por que é tão complicado para as empresas? muitas empresas tentam fazer a transformação digital e não conseguem. Essas empresas pensam que estão jogando dinheiro para fora, não estão conseguindo os resultados que eles queriam. Na minha opinião, é por duas coisas. Primeiro, falta de competências digitais. Uma empresa que nunca teve experiências digitais, o primeiro que tem que fazer é ganhar essas competências como ou contratando novos funcionários com essas competências ou treinando os funcionários. Não existe outro caminho. Então, a falta de competências digitais faz que muitas empresas fracassem. E a cultura? Tem muitas empresas, mesmo sendo da área de tecnologia, por exemplo, que não tem a cultura da inovação inserida. Elas só gostam de fazer as coisas como sempre foram feitas. Se eu faço as coisas da mesma forma, os resultados serão sempre os mesmos. Salvo que aconteça um milagro e as coisas mudem. Mas, na minha visão, na minha opinião, esses são os dois principais motivos pelos quais as empresas não estão conseguindo levar a cabo a transformação digital. E as startups? Lembrando que o nome da palestra é transformação digital e startups. Agora vamos para a segunda parte. Já falamos de transformação digital e como é que as startups se inserem dentro desse novo contexto. A principal diferença entre uma empresa e uma startup é a atitude. Uma empresa executa processos todo dia. Desde que abre pela manhã até que fecha a noite, uma empresa executa processos. Um processo traz outro. Uma startup não. Por quê? Porque não tem processos. porque ele está em uma fase de pesquisa. Muitas vezes a startup não sabe nem qual é o produto que eles vão desenvolver. Eles estão pesquisando quem é o cliente, qual é o problema do cliente, quais são as dores, as necessidades, o que o cliente realmente quer resolver. Então, a atitude é a principal diferença entre uma startup e uma empresa. Uma startup pesquisa, uma empresa executa. Essa diferença é precisamente o que uma empresa precisa, precisamente essa atitude de startup. Essa agilidade, essa capacidade de adaptação que uma startup tem, de saber se o cliente não quer o que eu estou imaginando, eu vou mudar o meu produto. Eu não vou ficar refém do meu produto. O que eu tenho que fazer é entender o meu cliente e me adaptar. Uma startup tem DNA digital. Todas as startups, ou a maioria, tem uma base tecnológica. são formadas geralmente por pessoas novas, que tem conhecimento de tecnologia, que já nasceram dentro de um mundo onde as redes sociais eram o dia a dia. Então, as startups tem essa agilidade, tem esse DNA e tem essa cultura de inovação. É só olhar para ir atrás, dar uma olhada nas startups que estão aqui apresentando produtos para ver que todos eles tem um grande componente de inovação. Não são produtos tradicionais. Essas pessoas que estão criando startups já têm na cabeça que eles têm que inovar. Inovando como? Olhando para o usuário e para o cliente. saiu... saiu... bom... vamos ver. Ok. Bom, então, estamos falando isso, que as startups têm essa atitude que as empresas precisam para levar a cabo essa transformação digital. E as empresas têm uma coisa muito importante que geralmente as startups não têm, que são recursos, dinheiro, principalmente. Então, é muito positivo para as duas partes tentar procurar um ponto em comum e colaborar. Como as empresas podem se aproximar às startups? Eu coloquei aí do mais simples ao mais complexo, o mais fácil. Se uma empresa quer começar a pensar em como levar a cabo essa transformação digital, não sabe nada de startups, nunca teve contato com nenhuma startup, a minha recomendação, procurem o SEBRAE, Federação das Indústrias, aí depende da cidade, depende do estado, sempre vai ter algum tipo de instituição que trabalha mais com startups que com outras, talvez a Fundação de Amparo à Pesquisa, universidades, institutos federais, procurem essas instituições e perguntem, olha, tem alguma startup aqui na região da minha área? Se eu tenho um restaurante, eu posso ir para o SEBRAE e perguntar, olha, tem alguma solução para restaurantes, alguma startup que trabalhe com soluções para restaurantes aqui na cidade? ou no meu estado? Se existe alguma startup, com certeza que o SEBRAE sabe quem são e pode colocar as duas partes em contato. Ou mesmo, se eu sou uma startup e não sei onde estão meus clientes, procurem SEBRAE, Federação das Indústrias e perguntem, olha, eu sou uma startup que criou uma solução para restaurantes, eu preciso conversar com restaurantes para ver se o que eu criei faz sentido ou não e eles vão fazer esse link. Mentoria, se você é empresário e quer ajudar uma startup, muitas vezes vale mais uma boa mentoria que investimento, principalmente quando a startup está em uma fase iniciada. Então, se através do SEBRAE, por exemplo, ou de alguma outra instituição, conseguem entrar em contato com uma startup, conversem, troquem ideias, essas ideias que você, esse conhecimento que você tem como empresário, muitas vezes é muito, muito valioso, porque as startups, muitas vezes, o problema que elas têm é que desconhecem as necessidades reais do cliente. Se você chegar e falar para ele quais são as necessidades reais do cliente, é um grande avanço. patrocine eventos. Uma forma muito boa de se aproximar à comunidade de startups é ajudando nos eventos. E não precisa de um investimento gigante. Tem eventos como o Startup Weekend que com cotas de 500 reais, mil reais, é suficiente. Você vai ter uma boa forma de se aproximar a esse ecossistema local de startups, começar a trocar ideias, quem sabe se criar um evento específico para a sua área. Tem Startup Weekends focados para a área de saúde, educação, maker, enfim. Tem várias formas, vários eventos onde você pode tirar proveito. Fast Dating. Fast Dating é uma forma de entrar em contato com startups que criou a Tecnisa, uma construtora de São Paulo. Basicamente, o que eles fazem é, cada mês, cada dois meses, tem um encontro com startups. se você é uma startup, entra no site da Tecnisa, se cadastra e aí marca um encontro com eles. Eles vão dar para você uns 10 minutos para se apresentar. Se eles ficarem interessados, marcam uma segunda reunião. E se nessa segunda reunião ficam ainda mais interessados, podem fechar o negócio. Até agora, eles já levam seis, sete anos fazendo este tipo de encontros. Os 7% das startups que participaram fecharam o negócio. é uma métrica boa. Quase uma de cada dez startups conseguiram fechar o negócio com a Tecnisa. Isso é bom para as startups, logicamente, mas também para a Tecnisa, que está conseguindo inovação de uma forma muito mais barata que se eles tivessem que criar toda essa inovação. Hackathons. Aqui é um pouco mais complexo. É um evento focado para solucionar problemas reais que eu tenho dentro da minha empresa. eu preciso ter mapeado muito bem quais são esses problemas. Eu preciso ter um bom contato com a comunidade local de startups. Se eu não faço um trabalho prévio, o Hackathon vai ser um fracasso. Primeiro, porque não vou conseguir chamar um público qualificado. Segundo, porque se eu não sei os problemas que eu tenho para resolver na minha empresa, os participantes não vão criar nada. E muitas vezes acontece Hackathon da prefeitura não sei onde. Soluções para a cidade. o tema. Serve qualquer coisa. Soluções para transporte, segurança. Isso não é um Hackathon. Isso é, vamos ver, no que dá e pronto. Se eu quero fazer um Hackathon, afunilhem a pergunta, o problema a ser resolvido. Hackathon da prefeitura de Brasília. Como podemos melhorar o sistema de transporte público durante o final de semana? Aí, todas as soluções vão estar muito mais focadas a surgir um problema muito focado. As possibilidades de criar uma solução certa são muito maiores. Programas de aceleração corporativo. Isso já é para empresas avançadas que já tiveram várias experiências com startups, que conhecem o ambiente. Mesmo assim, se dentro da minha empresa eu quero criar um programa de aceleração corporativo, a minha sugestão é se aproximem de alguma aceleradora e criem esse programa em parceria com alguma aceleradora do Brasil. É um formato de trabalhar com startups que também precisa de dinheiro. Precisa um investimento forte, não para qualquer empresa. Qual é o tamanho da oportunidade para startups? Gigante. Aí, tem alguns dados de alguns setores, 64% das empresas de varejo não tem nenhum planejamento de transformação digitada. Serviços financeiros, que é um setor que está mais evoluído tecnologicamente, quase a metade das empresas não tem nenhum planejamento. Então, para as startups ainda existe muito, muito mercado. Existem muitas empresas que precisam começar a trabalhar como startups. Potenciais clientes que ainda são virgens. Então, se você é uma startup, ainda tem um mercado potencial muito, muito grande. Resumindo, depois de toda esta conversa, a minha opinião e o que eu sempre falo é que todos somos startups. As empresas tradicionais têm que começar a pensar da forma que uma startup pensa. Não serve mais fazer as coisas como foram feitas até agora. Uma startup, logicamente, seguirá sendo uma startup e uma empresa tem que virar uma startup. Falamos de modelos de negócio, tecnologia, redes sociais, marketing digital, tudo isso, no final das contas, não serve para nada dentro da transformação digital se eu não consigo focar no mais importante, as pessoas. As pessoas entendidas como o cliente, o usuário da minha solução, do meu serviço, meus funcionários aos quais eu tenho que dar treinamento, eu tenho que permitir errar dentro desse processo da transformação digital, eu não posso punir os erros, inclusive eu posso incentivar os erros, quantos mais erros, mais aprendizado e logicamente as pessoas que estão à frente da companhia, os diretores, presidentes, CEOs, se eles não acreditam, se eles não vão atrás do conhecimento, se eles não se juntam com os parceiros adequados, a transformação digital não vai dar certo. Muito obrigado. Eu acho que temos tempo para alguma pergunta, então se, bom, aqui estão meus dados de contato, se alguém quer enviar um e-mail, WhatsApp, Instagram, eu sempre respondo as mensagens. O DDD é 8,5, eu falei no começo, nós estávamos todos aqui, eu sou da Espanha, mas moro no Piauí, tá? Eu repito, o pessoal, o pessoal no Brasil nunca entende por que um espanhol que trabalha com startups mora no Piauí, tá? É uma história muito, que eu posso falar em outro momento, tá? Como você pensa que as startups podem abrir esse diálogo com as empresas estando do lado das startups? Porque muitas vezes existe um bloqueio, as empresas têm um receio, uma resistência para entender o mercado das startups e abrir esse espaço. Vou colocar aqui, procure o Sebrae, Sebrae ou alguma instituição, por quê? Se você tem uma startup de um determinado setor e alguma empresa desse setor já procurou o Sebrae, já quer dizer que essa empresa está aberta, pelo menos a escutar, não sei se a comprar ou não, mas pelo menos a escutar. se você faz uma estratégia de porta fria, de ligar empresa por empresa, você vai perder muito tempo. Então, é bom pesquisar o que chamamos de innovators, que são aquelas empresas, aqueles clientes que já estão indo atrás de alguma solução, mas que ainda não acharam. Então, Federação das Indústrias, Sebrae, com certeza que podem lhe ajudar. Alguma outra pergunta? Bom, se alguém tem alguma pergunta mais para frente, vou colocar aqui meus dados de contato de novo e fiquem à vontade de enviar um e-mail, um WhatsApp, o que vocês quiserem. Muito obrigado.